Música O nível do Rio Acre está próximo dos 2 metros e para não comprometer o abastecimento de água, o Depaz utiliza bombas flutuantes na captação. Alguns bairros da capital já estão há vários dias sem água. Para abastecer Rio Branco, o Depaz atrata 1.400 litros de água por segundo. Com a estiagem e o forte calor, a demanda aumenta ainda mais. Diversos bairros da capital sofrem com o desabastecimento há vários dias. Atualmente, o sistema conta com duas bombas flutuantes que fazem a captação direta no rio. O gerente de produção do Depaza explica que os equipamentos conseguem suprir a demanda da cidade. Pelo forte calor, o consumo das pessoas acaba aumentando, limpa mais casa, toma mais banho. E infelizmente também usa de forma inadequada. Que é aguando rua, a vez lavando o carro com mangueira contínua. Então isso dificulta as partes mais altas da cidade e acaba reclamando por falta de água. Nesta segunda-feira, o nível do Rio Acre é de 2 metros e 27 centímetros, considerado dentro da normalidade. Mas caso as águas baixem ainda mais, o Depaza conta com estas duas bombas flutuantes, que vão ajudar na captação de água. As bombas conseguem retirar a água do rio com profundidade de até 90 centímetros. A menor marca registrada no Rio Acre foi em 2011, quando o manancial atingiu a marca de 1,5 metro. Bem robusta, é uma bomba que trabalha a níveis bem baixos, até 90 centímetros, se o Rio vinha alcançar, até um pouco abaixo disso, ela consegue captar água. Além do nível baixo, a falta de energia elétrica compromete o abastecimento. Somente na manhã de hoje os equipamentos pararam várias vezes. E isso significa que alguma parte da cidade vai ficar sem água. Música